Bom dia, mais um vídeo, esse vídeo é meio que de utilidade pública, tô no trânsito de São Paulo e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque, deixa eu conseguir, porque eu tô recebendo um monte de mensagem de uma galera perguntando, ô Elcio, você conhece essa marca aqui ó, de barraca, é, tem de boxcargo é, eu vou deixar o link aqui na descrição, é uma barraca bem bacana, e aí alguém teve a brilhante ideia de criar um site, estruturou, traduziu tudo do site gringo, pegou as mesmas fotos que tá lá no site gringo da tendboxcargo, ela existe mesmo, ela existe, mas gente, caramba, ela não custa 200 reais, mano não existe esse milagre ainda com frete grátis pra todo o Brasil, o frete de uma barraca de teto só o frete custa mais de 300, 400 reais o frete, como que a barraca vai custar 200 reais, mano é golpe, é golpe, então eu vim aqui, só, sei lá, fazer esse vídeo rapidinho, vou deixar aqui ó, eu printei a tendboxcargo, ela existe, custa 2.700, acho, 2.700 euros, tá aí na foto euros, euros, estamos falando aí de uma barraca aí de 14 mil, né mano, 14 mil lá fora, lá fora, imagina o frete pra trazer pra cá, então, 200 reais, é... verdade ou fake, né mano fake pra caralho, não pode, fake pra caramba, mano, fake pra caramba, fake pra caramba então não caiam, não caiam nesse golpe aí, pesquisa, meu, joga na internet, eu tava, não deu tempo de eu procurar aqui pra ver se tinha já reclamação, não reclamei aqui, de gente que comprou, o pessoal às vezes acha que, ah, eu compro no cartão de crédito, qualquer coisa eu cancelo, meu, não cancela, é uma encheção de saco, é pra você cancelar a coisa no cartão de crédito, você fica na dependência de quem tá vendendo também, aprovar o cancelamento, vou te dar uma puta dor de cabeça e às vezes, às vezes, foi que alguém me perguntou, eu falei, porra mano, mas por 200 reais até vale a pena correr o risco, mas não vale, não corram o risco, porque é fake, é certeza que é fake, tá bom, então vou deixar aqui porque tem bastante gente me perguntando, como no final acabei virando referência de barraca de teto e as pessoas me perguntaram se eu conheço, a marca realmente existe, mas ela não é daqui e jamais alguém venderia uma barraca de teto, ainda mais os três modelos diferentes, pelo mesmo preço, 200 reais, tá bom? Fica aí, fica aí a dica e até o próximo vídeo.